Autoriza o árbitro, saída do tigre, começa São Paulo e São Bernardo aqui no Morumbi. Tá acertando as marcações de impedimento, o Alex Alves deu bobagem, aqui fez bobeiro, o Luciano tomou dele. Tá sem goleiro, é só fazer! Mestor perdeu! Sem goleiro! O Geku pro Alex Alves, aí ele faz uma lambança do tamanho do Morumbi, ele tenta sair driblando o Luciano. Fica no meio do caminho, só tinha o Matheus a Luciano embaixo do travessão e o Nestor colocou força! Devolução pro Reinaldo, rolou, aí vem o Alisson, levantamento, olha, puxada! Salva Alex Alves, Luciano ia fazendo um bolaço! Eder, voltando, mais uma tentativa do Luciano, tá calibrando, hein? E Borgones, tenta, bate do Cristóvão, ele briga ainda, o Nocelim vai chegar e vai tomar a bola do Reinaldo, já tomou. Davó passou, lá vem o São Bernardo, Davó bate, pega do Diego Costa, voltou pro Davó, voltou na frente, pintou! Gol! Leva, avança, ganha terreno, vai pelo meio, olha esse passe rasteiro, o Éder mandando pra área, pro Luciano! Gol! Gol! Do São Paulo! Abriu pro Caleri, devolução, Rigoni vai no fundo pro Nestor, é a chance! Gol! Do São Paulo! Foi aquela vibração ali com o braço, e assim, esse gol deve ter dado muita alegria, porque é a construção, já tem, tá fora! Tá na rua! Cantei, cobrado curtinho, jogada ensaiada, Pablo Maia, ele vai direto, golaço! Gol! E o Rogério trocou tudo, né, o Marquinhos veio fazer o lado direito, ó, devolução bonita do Nicão pro Marquinhos, o Caleri pediu, é só fazer, Marquinhos, gol! Tempo aí pra mais, será que o Pablo Maia vai riscar outro chutaço? Não! Que bolão pro Caleri! Gol! 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 Gol!